O primeiro secretário para a chamada dos senhores vereadores. Vereador Aloysio Marinho de Andrade. André Henrique da Silva. Presente. Depois da chamada. Depois da chamada. Pode chamar. Toninho Franco. Presente. Darcy Reis. Presente. Divaldo Soares Antunes. Presente, excelência. Érica Monteiro. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. Presente, excelência. José Farizane. Presente. Zé Damiques. Presente. Doutor Júlio. Presente. Lubogo. Presente. Luizinho da Casaquil. Presente. Doutor Amaira da Costa. Presente. Nilton César dos Santos. Presente. Doutor Raul. Presente. Ronei Costa Martins Silva. Presente. Sidney Pascoto. Presente. Wilson Nunes Serqueira. Presente. Aloysio Marinho de Andrade. Presente. 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 do orçamento e nem antes do, da redação final, não tem como, Pedro. Item 1 da pauta. Presidente. Uma questão de ordem do nobre vereador Luizinho. Eu posso... Tem duas emendas que eu vou pedir para ser retirado. Eu falo para o senhor no momento, aí o senhor se manifesta, ok? Tá, obrigado, presidente. Item 1 da pauta. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei número 209, barra 2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal que estima a receita fixa e fixa a despesa do município de Limeira para o exercício de 2016. Observação. As emendas 231, 237, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 255 e 256 receberam pareceres contrários. A questão de ordem do nobre vereador Luizinho. Senhor presidente, eu peço a retirada da emenda 257, 257 protocolo 4764, barra 15 e 258 protocolo 4765, barra 15, que ela foi apresentada, emendas apresentadas anteriormente e o projeto que nós vamos votar hoje nessa casa, 209, barra 15, projeto do LOA, já contempla essas duas emendas. Obrigado, presidente. O pedido de vossa excelência será analisado pelas lideranças. Vereador Luizinho, aliás, vereador Dinho. Sim. Vereador Zé da Mix. Sim. Vereador Farid. Sim. Vereador Wilson. Sim. Mais alguém quer usar a questão de ordem? Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Zé da Mix. Sr. Presidente, faça um requerimento para a retirada da emenda 232, protocolo 4739, barra 15. Obrigado. Vereador Wilson, eu tenho que questioná-lo sobre a retirada da emenda. O senhor é a favor ou contra? Zé da Mix está pedindo a retirada. Sim. Sou a favor. Vereador Farid. Sim. Vereador Dinho. Sim. Vereador Zé. Sim. Mais uma questão de ordem do nobre vereador Junegão. Senhor presidente, também peço a retirada da emenda 239, protocolo 4746-2015, da emenda 243, protocolo 4750 e da emenda 244, protocolo 4751, visto que essas emendas foram protocoladas no projeto inicial original, dentro da data prevista, mas foi enviado uma mensagem por parte do executivo e foram feitas outras emendas que vêm a contemplar essas aqui. Então, peço a retirada. Vereador Wilson. Sim. Vereador Dinho. Sim. Vereador Farid. Sim. Vereador Zé da Mix. Sim. Agora, uma questão de ordem da nova vereadora Erika Monteiro. Eu peço a retirada da emenda 247, sobre o protocolo de 4754-2015. Os motivos já foram explicados pelos demais vereadores. Ok. Muito obrigada. Vereador Wilson. Sim. Vereador Dinho. Sim. Vereador Farid. Sim. Vereador Zé da Mix. Sim. Agora, uma questão... Foi retirada a emenda. Agora, uma questão de ordem da nova vereadora Maira Costa. Seu presidente, eu também faço o requerimento de retirada das emendas 233, protocolo 4740-15, 234, protocolo 4741-15, 23547, protocolo 4742-15, e emenda 236, protocolo 4742-15, 243-15, devidamente às mesmas explicações anteriores. Vereador Wilson. Sim. Vereador Dinho. Sim. Vereador Farid. Sim. Vereador Zé da Mix. Sim. Está retirada a emenda da vereadora Maira. Agora, uma questão de ordem do vereador Dinho. Faço o requerimento também de retirada da emenda 240, de protocolo 4747-2015. Vereador Wilson. Sim. Vereador Dinho. Sim. Vereador Farid. Sim. Vereador Zé da Mix. Sim. Retirada a emenda do vereador Dinho. Agora, o vereador Roneio, uma questão de ordem. Senhor presidente, da mesma forma, eu solicito a retirada da emenda 242, cujo protocolo está sob o número 4749-2015. Vereador Wilson, senhor aprova. Sim. Vereador Dinho. Sim. Vereador Farid. Sim. Vereador Zé da Mix. Sim. Retirada a emenda do vereador Roneio. Mais alguém que queria usar a questão de ordem? Vereador Doutor Júlio. Senhor presidente, novos pares, público presente, faço um requerimento solicitando a retirada da emenda número 238, protocolo 4745-15, de minha autoria. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Wilson. Sim. Vereador Dinho. Sim. Vereador Farid. Sim. E vereador Zé da Mix. Sim. Retirada a emenda do vereador Doutor Júlio. Agora, uma questão de ordem do vereador Jorge. Senhor presidente, da mesma forma, faço um requerimento retirada da emenda 254, protocolo 4761-15, visto que está sendo contemplada, possivelmente, da mesma forma das demais. Vereador Wilson. Sim. Vereador Dinho. Sim. Vereador Farid. Sim. Vereador Zé da Mix. Sim. Retirada a emenda do vereador Jorge. Eu também quero... A sessão está suspenso por um minuto. A sessão está reaberta. Eu suspendo a sessão para que o vice-presidente assuma os trabalhos. Os trabalhos estão reabertos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da nova vereador Nilton Santos. Eu quero fazer o pedido da retirada da emenda 248, protocolo 24, aliás, 2755-15, de minha autoria, visto que ela também será contemplada no orçamento impositivo. Consulta a liderança Wilson Serqueira. Sim. Souto, vereador Dinho. Sim. Vereador Farid. Sim. Vereador Zé da Mix. Sim. Sim. Só... Está retirada a emenda 248, protocolo... Só quero lembrar que eu falei o protocolo... 4755-2015. Muito obrigado. Os trabalhos estão suspensos. Os trabalhos estão reabertos. Agora sim, vamos... O projeto contém 104 emendas com parecer favorável da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Está em discussão a mensagem do primeiro número 1, protocolada sobre o número 4986-2015, de autoria do senhor prefeito municipal. Algum vereador deseja discutir? Questão de ordem, senhores. Uma questão de ordem é para discutir? Suspensa um minuto. Está suspenso por um minuto a pedido do vereador Farid. A sessão está reaberta. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai a votação. E a votação é simbólica. Os sentados aprovam os de pé rejeitos. Está aprovada a mensagem número 1, barra 2015. Agora, a matéria a ser lida pelo primeiro secretário. Requerimento. Requeremos ao plenário, nos termos do inciso 6º do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, que sejam votadas em bloco as seguintes emendas ao projeto de lei 209, barra 2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Limeira para o exercício de 2016, que receberão parecer favorável da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade. A saber, emenda número 282, vereador Júlio César, 283, José Couto de Jesus, 284, José Couto de Jesus, 285, José Couto de Jesus, 286, José Couto de Jesus, 287, José Couto de Jesus, 288, José Couto de Jesus, 291, Edivaldo Soares Antunes, 292, Edivaldo Soares Antunes, 293, Edivaldo Soares Antunes, 294, Edivaldo Soares Antunes, 295, Edivaldo Soares Antunes, 296, Edivaldo Soares Antunes, 301, Lubogo, 302, Lubogo, 303, Lubogo, 304, Lubogo, 305, Lubogo, 306, José Faridi, 307, José Faridi, 308, José Faridi, 309, José Farid 310, José Farid 311, Wilson 312, Wilson 313, Wilson 314, Wilson 315, André Henrique 316, André Henrique 317, André Henrique 318, André Henrique 319, André Henrique 320, Luizinho da Casa Quil 321, Luizinho da Casa Quil 322, Luizinho da Casa Quil 323, Luizinho da Casa Quil 324, Luizinho da Casa Quil 325, Luizinho da Casa Quil 326, Luizinho da Casa Quil 327, Luizinho da Casa Quil 328, Luizinho da Casa Quil 329, Luizinho da Casa Quil 330, Luizinho da Casa Quil 331, Luizinho da Casa Quil 332, Luizinho da Casa Quil 333, Luizinho da Casa Quil 334, Luizinho da Casa Quil 335, Luizinho da Casa Quil 336, Luizinho da Casa Quil 337, Luizinho da Casa Quil 338, Luizinho da Casa Quil 339, Jorge 340, Doutora Mayra 341, Doutora Mayra 342, Doutora Mayra 343, Doutora Mayra 344, José Eduardo 345, José Eduardo 346, José Eduardo 347, José Eduardo 348, José Eduardo 349, José Eduardo José Eduardo, 351 José Eduardo, 352 José Eduardo, 353 José Eduardo, 354 Aloísio, 355 Aloísio, 356 Aloísio, 357 Aloísio, 358 Aloísio, 359 Érica Monteiro, 360 Érica Monteiro, 361 Érica Monteiro, 362 Sidney Pascotto, 363 Sidney Pascotto, 364 Sidney Pascotto, 365 Sidney Pascotto, 366 Sidney Pascotto, 367 Sidney Pascotto, 368 Doutor Raul, 369 Doutor Raul, 370 Doutor Raul, 371 Doutor Raul, 372 Toninho Franco, 373 Toninho Franco, 374 Toninho Franco, 375 Toninho Franco 376, Toninho Franco 377 Zedamix, 378 Zé da Mix, 379 Darcy Reis, 380 Darcy Reis 381, Érica Tanque 382, Érica Tanque 383, Érica Tanque 384, Jorge de Freitas 385, Jorge de Freitas 386, Jorge de Freitas 387, Jorge de Freitas 388, Jorge 388, Pastor Newton 389, Pastor Newton 390, Pastor Newton 391, Pastor Newton Plenário, vereador Vitório Bortolã Aos 7 dias do mês de dezembro Do ano de 2015 Edivaldo Soares Antunes, líder do bloco PSB, PSC, PRB José Farid Zayn Líder do bloco, PROS, PRPPS José Roberto Bernardo Líder do bloco, PSD, PSDB DEM Solidariedade Wilson Nunes Serqueira, líder do bloco, PT, PMDB Justificativa A proposição tem por finalidade O melhor desenvolvimento dos trabalhos Plenário, vereador Vitório Bortolã Aos 7 dias do mês de dezembro do ano de 2015 Edivaldo Soares Antunes, líder do bloco, PSB, PSC, PRB José Farid Zayn Líder do bloco, PROS, PRPPS José Roberto Bernardo Líder do bloco, PSD, PSDB DEM Solidariedade Wilson Nunes Serqueira Líder do bloco, PT, PMDB Esta presidência recebe o requerimento E de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal Artigo 58 Votaremos em bloco as 104 emendas Está em discussão as emendas Algum vereador deseja discutir? Não havendo Vai a votação Os sentados aprovam os de PRG Estão aprovadas todas as emendas Com pareceres favoráveis relacionado Relacionado pelo requerimento Lido pelo primeiro secretário Está em discussão agora O projeto com a mensagem E as emendas aprovadas Algum vereador deseja discutir? Não havendo Vai a votação E a votação é simbólica Os sentados aprovam Os de PRG Está aprovado em primeiro turno O projeto com as emendas aprovadas E também a mensagem As mensagens Item 2 da pauta Redação final ao projeto de lei Número 197 Barra 2015 De autoria do nobre vereador José Couto de Jesus Que determina A fixação de placa Nos estabelecimentos de notas E nos ofícios de registro de imóveis Contendo a redação do artigo 290 Parágrafo da lei Número 6075 Barra 73 E do artigo 43 da lei Número 11977 Barra 2009 Visando dar ciência ao público Do direito de pleitear Em determinadas hipóteses A isenção parcial do valor emolumentos E da outras providências Está em discussão A redação final Elaborado pela comissão permanente Constituição, justiça e redação Algum vereador deseja impugnar? Não havendo Vai a votação E a votação é simbólica Os sentados aprovam Os de pé rejeitam Está aprovado a redação final Uma questão de ordem Ao vereador doutor Júlio Certo Senhor presidente Eu faço um requerimento Solicitando inversão de pauta Que nós votemos em primeiro lugar O item décimo primeiro E em segundo lugar O vigésimo quarto Se precisar para fazer o requerimento Em uma etapa só Se temos que fazer separadamente Décimo primeiro e vigésimo quarto Décimo primeiro É um projeto de vossa excelência Não, décimo primeiro Décimo primeiro do prefeito Décimo quarto, senhor presidente Décimo sexto, perdão Décimo sexto Refaço o requerimento Primeiro décimo sexto E depois vigésimo quarto Vigésimo quarto É nome de Armando Magno Bergantin Está Eu preciso da aprovação dos líderes Vereador Wilson Nuno Serqueira Para inversão de pauta E a votação Do item décimo sexto Vereador Wilson Minuto de suspensão Está suspensa A sessão por um minuto A sessão está reaberta Vereador Wilson Sim Vereador Dinho Sim Vereador Farid Sim Vereador Zé Damiro Sim Invertida Conforme o pedido De vossa excelência Item décimo sexto Projeto de lei Número duzentos e quarenta e nove Barra dois mil e quinze De autoria Do nobre vereador Ah, me perdoe-se Por se tratar De um projeto De minha autoria Quem tem que conduzir Os trabalhos É o vice-presidente A sessão está suspensa Para que ele assuma Os trabalhos estão reabertos Item décimo sexto Projeto de lei Número duzentos e quarenta e nove De dois mil e quinze De autoria Do nobre vereador Nilton César Santos Quem institui A semana de incentivo Ao jovem empreendedor Na cidade de Limeira E da outras providências O projeto não contém emendas E o parecer é favorável Está em discussão O projeto dois quatro nove De dois mil e quinze Algum vereador para discutir Não havendo Vai a votação E a votação É simbólica Os sentados Aprovam E os de pé Rejeitam Está aprovado O projeto dois quatro nove De dois mil e quinze Por todos os vereadores Presentes no plenário Suspendo os trabalhos Para que o presidente Continue a sessão Eu reabro a sessão E agradeço O voto favorável De todos Pois Esse projeto Contribuirá Para o desenvolvimento Profissional Da juventude Na cidade De Limeira Agora uma questão De ordem Do nobre vereador Doutor Júlio Qual é o outro? É o vigésimo Quarto É o vigésimo Quarto É o último item Da pauta Senhor presidente Vereador Farid Sim Vereador Dinho Sim Vereador Zé da Mix Sim Aliás O pedido de vossa excelência Foi aceito Projeto de lei Número 271 De autoria Do excelentíssimo Senhor prefeito municipal Que perpetua O nome do senhor Armando Magno Bergantim Em uma das ruas Avenidas Praças Ou logradouros Públicos Da cidade de Limeira E da outras providentes Projeto não contém Emendos E os pareceres São favoráveis Está em discussão O projeto de lei Número 271 Algum vereador deseja? Com a palavra O nobre vereador Doutor Júlio Senhor presidente Nobres pares públicos Aqui presentes Eu Quando peguei Quando Aliás Quando eu Eu confesso Que me pegou De calça curta Isso Eu fiquei sabendo Através Senhor presidente Da Do noticiário Do noticiário Escrito Falado E televisado A inauguração Senhor presidente Do Do centro de saúde Da família No jardim Santo André E eu vi Lá o nome Do Armando Armando Magno Bergantim Diga-se de passagem Quero dizer que eu sou Favorável ao projeto Mas A senhora me avisou Da Do finado Armando Armando Eu tinha Um carinho Muito especial Para com ele Armando Foi meu paciente Por muito tempo Tive a oportunidade De por duas Vezes Operá-lo Na Implantação De uma Artroplacia Total Do quadril direito Do quadril esquerdo É uma pessoa Senhor presidente Foi engenheiro Civil Formado pela PUC Começou É nascido Limeirense Nascido e criado Aqui na nossa cidade Se formou Pelo colégio técnico Fez engenharia Na PUC Fez especialização Em outra faculdade De engenharia De segurança E é uma pessoa Que de fato Trabalhava muito Em prol Da cidade de Limeira É uma pessoa Com caráter Com ética Com muita sabedoria Na condução Inclusive Na sua Convivência Familiar É uma pessoa Que eu Não sabia Que o Armando Havia falecido E eu fiquei Até Pra não dizer Eu fui Pedi até Uma cópia Agora Pra saber Se de fato Era o Armando Magno Bergantin Que eu falei O Armando Eu conheço E o Armando Não faleceu Meu Deus do céu E aí Eu fiz É que é tanta gente Que a gente acaba Não sabendo É lido Na pauta É falado No plenário Mas eu quero Me solidarizar Me Dizer Que é muito importante A denominação É justa A denominação Do Armando Em um Lograduro Público Em que pese Já ter sido Inaugurado Antes de Ser passado Por essa Casa de Leis Mas o Armando Mas o Armando Na pessoa Dele Na pessoa Na família Em que ele Construiu Ele deixou O legado O legado Da honestidade O legado Da sabedoria E o legado De De fato Ser Engajado Em construção De uma família Então Sou favorável Ao projeto Mais uma vez Em que pese O centro De saúde Da família Já ter sido Inaugurado Com o nome dele E ainda não ter passado Nessa Casa de Leis Muito obrigado Sr. Presidente Mais algum Vereador Deseja Não havendo Vai a votação E a votação É simbólica Sr. Presidente Eu queria discutir Um minutinho Me perdoe Com a palavra O nobre vereador Dinho Sr. Presidente Nobre espada Público aqui presente Aqui quero cumprimentar A Maria Lúcia Que é aí A viúva Do nosso companheiro Armando Armando Foi uma pessoa Muito importante Para nós Do PSB Um militante De muita garra Quando o Dr. Júlio Falou ali Ele era bem ativo Nas atividades Da nossa cidade E sempre trazia Muitas ideias Para nós Junto No partido No início do meu mandato Ele teve várias vezes No meu gabinete Trazendo ideias Boas Inclusive tem projeto Que ele ajudou Eu conjuntamente Com o meu gabinete Para estar elaborando Esse projeto Então Podia deixar Falar um pouquinho Aqui do Armando Armando Para a gente Para nós O PSB Foi uma pessoa Muito importante E peço a aprovação De todos Muito obrigado Mais algum vereador Com a palavra O nobre vereador Ronei Costa Martins E Silva Senhor presidente Rapidamente Cumprimentar Maria Lúcia Cumprimentar Angélica Ambas vieram aqui Para apreciar Essa votação Dizer para os senhores Especialmente Para você Maria Lúcia Para o seu filho Leandro Que não sei Se está no Brasil Leandro é Aluno do Ciências Sem Fronteiras Do governo federal Foi para a Espanha Fazer a sua Pós-graduação Seu doutorado Num programa Do governo federal Que é um programa Bastante exitoso Maria Lúcia Há muito tempo Eu tento Refletir Discutir sobre questões Que nós Buscamos fugir Uma das questões Que nós não queremos Discutir Não gostamos De discutir É a morte Essa senhora Inevitável Que virá buscar Todos nós E que por alguma razão Nós não queremos Tratá-la E todas as vezes Que eu penso sobre isso Eu vejo que Há algumas pessoas Que transcendem a morte Naquela perspectiva Da ressurreição Que discutimos na igreja Exatamente esta Só que numa perspectiva É Palpável Para nós No sentido de que Algumas pessoas Por meio daquilo Que o doutor Júlio disse De seu legado Nos permite Interpretar No sentido de que Elas Não passaram Não houve Um fim Porque o legado Que elas deixaram Fica Elas passam a existir A partir de sua obra A partir daquilo Que deixaram Dos valores Que deixou em você No Leandro No PSB Em todos nós Em mim próprio Que fui Sem dúvida Influenciado Pelo Armando Lembro quando vocês Nos procuravam Aqui na Câmara Constantemente Para tratar Das questões Do bairro E isso com certeza Não passará O Armando Está Sem dúvida Eternizado Em nossos corações Na cidade de Limeira No centro de saúde Hoje aqui Nesta sessão Os anais Da Câmara Municipal Registrarão Para sempre Esta sessão Na qual A Câmara Votará Esta homenagem Está votando Esta homenagem Ao Armando Bergantim Portanto Maria Lúcia E todos aqueles Que nos ouvem Saiba que o Armando Ficará eterno Para todos nós aqui Para todos aqueles Que de alguma forma Ele pôde influenciar Para ajudar Na construção Significativa De cada um de nós Eu sou uma das pessoas Que foi influenciada Pelo Armando E assim Sou muito grato Muitos de nós Muitos foram assim E eu tenho certeza Que a memória Do Armando Está registrada Eternizada Na nossa cidade De forma muito positiva Que orgulho Poder ter sido A esposa do Armando Orgulho para o Leandro Poder ter sido Filho do Armando Orgulho para todos nós Poder termos conhecido E convivido Pelo menos um pouquinho Com o Armando Bergantinho Mais algum vereador Desejo usar a palavra Não havendo Vai a votação E a votação É simbólica Os sentados Aprovam Os de pé Rejeitam Está aprovado Projeto de lei Número 271 Barra 2015 Parabéns A toda a família E parabéns Ao Armando Que mesmo depois Da sua passagem Ainda é lembrado Por todos nós Isso mostra O quanto Ele fez Por nossa cidade E pela grande amizade Que ele construiu Com todos Parabéns Agora voltamos Ao item Terceiro Da pauta Item Terceiro Da pauta Projeto de lei De autoria Do nobre Vereador José Roberto Bernardo O Zé da Mix Que acrescenta O parágrafo Quinto Ao artigo Segundo Da lei Número 4828 De 22 De novembro De 2011 E da outras providências O projeto Não contém Menos E o parecer É favorável Projeto de lei Número 169 Barra 2014 Está em discussão Para discutir Vereador José da Mix Senhor presidente Novos colegas Públicos presentes Senhor presidente Em 2011 22 de novembro De 2011 Prefeito Silvio Félix Da Silva Enviou a Câmara Municipal Um projeto Reglamentando O trabalho De caçamba Recolhimento De caçamba De construção E a gente Tem uma preocupação Maior É uma preocupação Muito grande Acho que Da população De Limeira Com o problema Da DENQ E essas caçambas Na rua O doutor Júlio Fez um projeto Para cobrir Essas caçambas Mas como não foi votado E a gente Tem uma preocupação Maior Essas caçambas Na rua Muita chuva O acúmulo De água O acúmulo De água E este Acúmulo De água Poderia Ser um criador Da DENQ Então o projeto Que a gente Fez É bem simples É que todas As caçambas E a gente Vê muitas Caçambas Principalmente No depósito Dessas empresas Que fazem O tiro em túlio Você vê Amontoada Aquelas caçambas É um negócio Absurdo Então o projeto Da gente É bem simples De colocar Fazer Deverá conter Três furos Em cada lateral Na altura De máxima De cinco centímetros A partir da base E no fundo Da mesma Ter o furo Também Para evitar O acúmulo De água Então é Tanto na lateral Como no fundo Fazendo que Essa água Não fique Acumulada Nas caçambas Principalmente Só um Uma parte Vereador Só para contribuir Eu gostaria de saber Se fosse no projeto Se o furo Se tem tela No furo Como que vai funcionar Isso daí A espessura Do Diâmetro Do furo E se Ele vem com tela Alguma coisa assim Nesse sentido Na verdade Senhor Dobre colega O É para escoar Da água Escoar Uma água E não teria Nada de tela Mas aí Escoamento de água Fazer o furo Para que a água Não ficasse Parada Dentro da caçamba A preocupação Da gente É que não Tenha Essa água Parada Principalmente Vamos dizer Não só Nas caçambas Cheias Em túlio Mas principalmente Quando a caçamba Está no depósito Dessas empresas De tiro em túlio Ali na Granja Machado Tinha uma empresa Ali que você passava Tinha as caçambas Tudo ao sol Ali Chuva Então ficava Uma beleza Então é essa Essa é a preocupação Da gente Que fica Que haja um escoamento Dessa água E por isso Eu peço Esse Esse projeto Ficou um tempo Parado lá Na comissão De obras E a gente Conversou Algumas Algumas vezes Com o presidente Da comissão Que é o vereador Ronei Costa Martins Silva Membro Membro Exatamente Membro E o Ronei Era o relator Nessa comissão Então A gente explicou Então nada mais Do que é A preocupação Com a dengue Então tudo que a gente Puder fazer Para que evite O acúmulo de água É isso que a gente Pede seu presidente Muito obrigado Mais algum vereador Deseja discutir Sobre o assunto Não havendo Votação E a votação É simbólica Sentados a provas De PRG Está aprovado O projeto De lei Número 169 Barra 2015 Muito obrigado Muito obrigado a todos O item número 4 Projeto de lei De autoria Do nobre vereador Doutor Júlio César dos Santos Que perpetua O nome do senhor Oswaldo Salib A casa de cultura Situada na rua Renato Moretti Número 222 No parque Nossa Senhora das Dores No município De Limeira O projeto Não contém menos E o parecer favorável Algum vereador Deseja discutir Não havendo Vai a votação E a votação É simbólica Sentados a provas De PRG Está aprovado O projeto de lei Número 155 Barra 2015 Item quinto da pauta Projeto de lei Número 161 Barra 2015 De autoria Do nobre vereador Luiz Fernando Silveira Que altera A emenda E o artigo Primeiro Da lei Número 4188 De 2 de outubro De 2 de outubro Que denomina De parque Da cidade De Limeira O complexo urbano Localizado na via Antônio Cruanes Filho Número 315 No bairro Do Graminha No bairro Da Graminha Antiga Ípica Municipal E da outras Providências O projeto Não contém Emendas E o parecer Favorável Uma questão De ordem Do vereador Darcy Está suspenso Por um minutinho A sessão Está reaberta Algum vereador Deseja discutir Não havendo Vai a votação E a votação É simbólica Os sentados Aprovam Os de PRG Está aprovado O projeto de lei Número 166 Barra 2015 Agora Os trabalhos Estão suspensos Para que o vice-presidente Assuma Pois o projeto É de minha autoria Os trabalhos Estão reabertos Item 6 Projeto de lei 187 De 2015 De autoria Do nobre vereador Newton Cesar de Santos Que altera dispositivos Da lei Número 5.841 De 3 De março De 2015 O projeto Não contém Emendas E o parecer É favorável O projeto de lei 187 De 2015 Está em discussão Não havendo Quem queira discutir Vai a votação E a votação É simbólica Os sentados Aprovam Os de PRG Está aprovado O projeto de lei 187 De 2015 Por todos os vereadores Presentes no plenário Por todos os vereadores presentes no plenário O item sétimo Também é de autoria Do nobre vereador Item sétimo Projeto de lei 188 De 2015 Autoria Do nobre vereador Newton Cesar de Santos Que altera dispositivos Da lei 5.482 De 3 De março De 2015 Projeto Não contém Emendas E o parecer É favorável Está em discussão O projeto 188 De 2015 Para discutir o projeto Do nobre vereador Newton Cesar Eu me levanto Para cumprimentar Os vereadores E também Explicar Por que Que está Esse projeto De lei Altera Os dispositivos De uma lei Já aprovada É sobrenome De rua Nós determinamos Que o nome Da rua Fosse dado A um Determinado Loteamento E não haverá Mais esse Loteamento Então nós estamos Alterando Para que ele Entre no rol Comum Da prefeitura E a prefeitura Vai designar Para Para qual Rua Será dada Este nome Ok Por isso eu peço O voto favorável De todos Projeto Continua em discussão Não havendo mais Quem queira discutir Vai a votação É a votação Simbólica Sentados a provas De pé rejeito Está aprovado Projeto Por todos os vereadores Presentes no plenário Item Oitavo Da pauta Projeto de lei 203 De 2015 De autoria Do nobre vereador José Ah Suspende os trabalhos Para que o presidente Continue A sessão Segui até o fim Poderia Não tem nenhum problema A sessão está reaberta Item oitavo Da pauta Projeto de lei Número 203 Barra 2015 De autoria Do vereador José Farid Zane Que perpetua O nome de Marilena Pinto Ramalho No Cras Central Centro de referência De assistência Social Projeto Não contém emendas E o parecer É favorável Algum vereador Deseja discutir Com a palavra O nobre vereador José Farid Zane Senhor presidente Novos colegas Da prazer Presente Esse projeto Faz uma justa Homenagem A Marilena Só para que se lembrem Todo mundo Ela foi uma das Fundadoras Do serviço social Municipal Em Limeira No ano de 1968 O que hoje É o Ceproson Começou como Serviço Social Municipal Ela esteve envolvida Em todas As ações Que foram criadas E que resultaram No serviço social Que existe hoje Na cidade de Limeira Uma pessoa Importantíssima Um exemplo Nessa área Ela trabalhou junto Com o padre Sebastião Lá da São Cristóvão E ele hoje Tem o seu nome Ligado Ao Ceproson Por ter também Tendo contribuído Enormemente Com o serviço social Da cidade E a Marilena Agora Tem o seu nome Preservado Mantido Através dessa Homenagem Desse projeto Que eu acho Uma homenagem Justa Não digo Que é tardia Porque sempre é tempo Mas que já era Hora mesmo De ela ser Lembrada Para que O seu exemplo Permaneça Para sempre Mais algum Vereador Deseja Sim Com a palavra O nobre vereador Wilson Serqueira Vamos parabenizar O Farid Pelo projeto E pela lembrança Maria Helena Ramai Ela era Afiliada No Partido Dos Trabalhadores Em 92 Quando eu disputei Eleição A prefeito Pela primeira vez Aqui no município Faz tempo Quase que ela Quase que ela Foi vice Naquela chapa Mas foi uma pessoa Que sempre ajudou Muito Do ponto de vista Da Elaboração De programas E é uma Precursora Dessa luta Do serviço social No nosso município Merecia realmente Não teria um espaço Mais adequado Do que um Crass Para colocar o nome Da Maria Helena Parabéns Mais algum Vereador deseja Não havendo Vai a votação E a votação É simbólica Sentados Aprovam Os de pé Rejeitam Está aprovado Projeto de lei Número 203 Barra 2015 Por todos os vereadores Presente no plenário Item nono Da pauta Projeto De lei Número 205 Barra 2015 De autoria Do nobre vereador Jorge Freitas Que perpetua O nome De Palmeira Loureiro Ramos Avenida 1 AB Do Jardim Campo Verde No município De Limeira O projeto Não contém Emendas E o parecer Favorável Algum vereador Deseja discutir Não O vereador Jorge Fica à vontade O senhor tem 15 minutos Rapidamente Presidente Só dizer Que é muito importante Perpetuar o nome Da Palmeira Loureiro Ramos Ela é filha De imigrantes Seu pai Francisco Jorge Loureiro Era português De Coimbra Chegou em Limeira No início Do século passado Trabalhando Como arador de terras Na lavoura E ela Teve um trabalho Muito intenso Na comunidade católica Denominada Santo Antônio E casou-se com Arturo Ramos E veio Mudou Depois Para a zona urbana Da cidade De Limeira Na rua Santa Terezinha Teve três filhos Um Gilberto Domingo Ramos Que com muita honra Com muita Eficácia Com muita Sabedoria Foi vereador Nessa casa Por três Legislatura E também Filha Sueli Aparecida Ramos Gilberto E a Sueli E também Teve esses dois Filhos Foi professora Diretora de escola Atuava voluntariamente Nas escolas Atuou voluntariamente Na igreja Então realmente É importante Essa casa Eternizar o nome Da Palmeira Loureiro Ramos Obrigado Mais algum Vereador Deseja discutir Não havendo Vai a votação E a votação Também é simbólica Os sentados Aprovas De pé rejeito Está aprovado Projeto de lei 205 Barra 2015 Por todos os vereadores Presente no plenário Item décimo Da pauta Projeto de lei Número 208 Barra 2015 De autoria Do nobre vereador José Farid Zan Que perpetua O nome Do doutor Olindo de Luca No auditório Da biblioteca Municipal João de Souza Ferraz Projeto não contém Menos E o parecer É favorável Algum vereador Deseja discutir Com a palavra O novo vereador José Farid Zan Senhor presidente Novos colegas Para ter presente Rapidamente Esse nome Que é dado Ao auditório Da biblioteca Também É uma justa Homenagem Ao doutor Olindo de Luca Que E nesse ano Se comemora O centenário Do seu nascimento A Academia Limerense de Letras Promoveu Uma série De eventos De homenagens Que ocorreram Durante todo Esse último semestre Inclusive No último Dia 26 Na usineira Sema Foi lançado O livro Que é um trabalho O trabalho Que culminou Com as homenagens Pelo centenário Do doutor Olindo de Luca E essa homenagem Prestada Que dá o nome dele Ao auditório Da biblioteca Não poderia ser Mais adequada Também Posto que ele Escreveu Durante décadas Na Gazeta de Limeira Deixou Muitos livros E muito exemplo Para a literatura Na cidade De Limeira Eu agradeço A todos Pelo voto Favorável Mais algum Vereador Deseja discutir Não havendo Vai a votação E a votação É simbólica Sentados Aprovam Os de pé Rejeito Está aprovado Projeto de lei Número 208 Barra 2015 Item 11º Da pauta Projeto de lei Número 234 Barra 2015 De autoria Do excelente Sr. Prefeito Municipal Que altera A redação Da lei Número 3.179 De 28 De abril De 2000 E suas alterações Que constitui O município De Limeira No município De Limeira O conselho Municipal De turismo O CONTUR E da outras Providências Algum vereador Deseja discutir Não havendo Vai a votação E a votação É simbólica Sentados Aprovam Os de pé Rejeitam Está aprovado Projeto de lei Número 234 Barra 2015 O item 12º Da pauta Projeto de lei Número 235 Barra 2015 De autoria Do excelente senhor Prefeito municipal Que altera O dispositivo Da lei Número 3.548 De 27 De março De 2003 E suas alterações Que dispõe Sobre a criação Do conselho municipal De defesa De defesa Do patrimônio histórico E arquitetônico De Limeira E da outras Providências Algum vereador Deseja discutir Só dizer que O 12º O 13º E o 14º Assim como O 11º Que nós votamos É apenas A adequação De nomenclatura De acordo Com a estrutura Administrativa Só lembrando Senhores vereadores O projeto Não contém Emendas E o parecer É favorável Mais algum Vereador Deseja discutir Não havendo Vai a votação E a votação É simbólica Os sentados Aprova Os de PR Ejeitam Está aprovado O projeto De lei Número 235 Barra 2015 Com o voto Favorável De todos Vereadores Presentes No plenário Item 13º Lembrando a todos Nós estamos No mês De dezembro Do 13º É PT Item 13º Projeto De lei Número 236 Barra 2015 De autoria Do excelentíssimo Senhor prefeito Municipal Que altera A redação Da lei Número 1916 De 11 de junho De 1984 E suas alterações Que cria O conselho De defesa Do meio Ambiente O condena E da outras Providências O projeto Não contém Emendas E o parecer É favorável Algum vereador Deseja discutir Não havendo Vai a votação E a votação É simbólica Sentados Aprovam Os de pé Rejeitam Item 14º Está aprovado O projeto Com o voto Favorável De todos Os senhores Vereadores Presente Aqui no plenário Item 14º Me perdoe 14º Projeto De lei De lei Complementar Número 22 Barra 2015 De autoria Do excelente Senhor Prefeito Municipal Que altera Os dispositivos Da lei Complementar Número 442 De 12 De janeiro De 2009 E suas alterações Que dispõe Sobre O plano Diretor Territorial Ambiental Do município De Limeira E da outras Providências Projeto Não contém Emendas E o parecer É favorável Algum vereador Deseja discutir Não havendo Vai a votação E a votação Para A aprovação É de maioria Absoluta E a votação Aliás Existe algum Vereador Queira discutir Não havendo Vai a votação A votação É nominal Ao primeiro secretário Para a chamada Lembrando que O presidente Não vota Vereador Aloysio Marinho De Andrade Sim André Henrique Da Silva Sim Toninho Franco Sim Darcy Reis Sim Divaldo Soares Antunes Sim Érica Monteiro Sim Jorge de Freitas José Couto de Jesus Sim José Eduardo Monteiro Júnior Sim José Farid Zaine Sim Zé da Mix Sim Doutor Júlio Sim O Bogo Sim Luizinho da Casaquil Sim Doutora Mayra Sim Doutor Raul Sim Ronei Costa Martins Silva Sim Sidney Pascoto Sim Wilson Nunes Serqueira Sim Projeto Projeto de Lei Projeto de Lei Complementar Número 22 Barra 2015 Foi aprovado por todos os senhores vereadores presentes no plenário Item 15º Quero lembrar os senhores vereadores que o item 15º foi prejudicado por apresentação de emendas o item 16º já votamos agora o item 17º projeto de lei nº 251 barra 2015 de autoria do nobre vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos que perpetua o nome da senhora Edna Penedo de Barros Rosler A rua projetada nº 33 do residencial Fazenda Itapema no município de Limeira Projeto não contém emendas e os parecidos são favoráveis Algum vereador deseja discutir? Não havendo vai a votação e a votação é simbólica os sentados a provas de pé rejeita Então o projeto foi aprovado por todos os senhores vereadores Projeto de Lei nº 251 Agora o item 18º Projeto de Lei nº 252 de autoria do nobre vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos Dr. Júlio César Pereira dos Santos que perpetua o nome da senhora Olímpia Cavíquia Penedo A rua projetada nº 42 do residencial Fazenda Itapema no município de Limeira O projeto também não contém emendas e o parecer é favorável Algum vereador deseja discutir? Não havendo vai a votação e a votação é simbólica Os sentados aprovam, os de pé rejeitam Está aprovado o projeto de lei nº 252 por todos os vereadores presentes No plenário, item 19º Projeto de Lei nº 253 barra 2015 de autoria do nobre vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos que perpetua o nome da senhora Vera Lúcia Penedo de Barro Borguê A rua projetada nº 43 do residencial Fazenda Itapema no município de Limeira O projeto não contém emendas e os pareceres são favoráveis Algum vereador deseja discutir? Não havendo vai a votação e a votação é simbólica Os sentados aprovam, os de pé rejeitam Está aprovado o projeto de lei nº 253 barra 2015 por todos os vereadores presentes no plenário Item 20º Projeto de lei de autoria do nobre vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos que perpetua o nome do senhor Deonor Fugagnoli Senhora, me perdoe Senhora Deonor Fugagnoli Gonçalves de Oliveira A rua projetada nº 40 do residencial Fazenda Itapema no município de Limeira Projeto não contém emendas e os pareceres são favoráveis Algum vereador deseja discutir? Não havendo vai a votação e a votação é simbólica Os sentados aprovam, os de pé rejeitam Está aprovado o projeto de lei nº 255 por todos os vereadores presentes no plenário Item 21º Projeto de lei nº 261 de autoria do nobre vereador Luiz Fernando Silveira que perpetua o nome da senhora Rosa Ferreira Foster A rua projetada nº 22 do residencial Itapema no município de Limeira Projeto não contém emendas e os pareceres são favoráveis Algum vereador deseja discutir? Não havendo vai a votação E a votação é simbólica Os sentados aprovam e os de pé rejeitam Está aprovado o projeto de lei nº 261 barra 2015 Agora o item 22º Projeto de lei nº 262 barra 2015 De autoria do nobre vereador Luiz Fernando Silveira que perpetua o nome do senhor Carlos Mian Seu Hélio A rua projetada nº 23 Residencial Fazenda Itapema no município de Limeira Projeto não contém emendas e o parecer é favorável Algum vereador deseja discutir? Não havendo vai a votação e a votação é simbólica Os sentados aprovam e os de pé rejeitam Está aprovado o projeto de lei nº 262 barra 2015 A matéria a ser lida ao primeiro secretário Requerimento Requeremos com fundamento na letra B do inciso 1º do artigo 192 Do regimento interno desta Câmara municipal Que o projeto de resolução nº 58 barra 2015 Autoria da mesa diretora Que altera os artigos 139 e 140 E acrescenta o parágrafo 1º e 2º A resolução nº 44 de 10 de julho de 1992 Regimento interno da Câmara Municipal de Limeira Tramite sobre o regime de urgência especial Conforme dispõe os artigos 190 e seguintes Do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira Justificativa O projeto de resolução nº 58 barra 2015 De autoria da mesa diretora Que altera os artigos 139 e 140 E acrescenta o parágrafo 1º e 2º A resolução nº 44 de 10 de julho de 1992 Regimento interno da Câmara Municipal de Limeira Necessita de regime especial de tramitação Pois é matéria de inconcurso e relevante interesse público Razão pela qual não pode o déficit bill entelado Prescindir de uma aprovação célere Inequívoca por parte dos nobres membros Desta casa legiferante Testindo assim perfeitamente a hipótese Prelicionada no artigo 191 Do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira Plenário vereador Vitório Portolã Ao 7 de dezembro de 2015 Assina os vereadores Edivaldo Soares Antunes José Couto de Jesus José Faridzaine José Roberto Bernard Lubogo Nilton César dos Santos Doutor Raul Sidney Pascotto E Wilson Nunes Serqueira O requerimento está em ordem Contendo as assinaturas necessárias Porém tem que ser apreciado pelo plenário Ao primeiro secretário para a votação Do requerimento Antes disso Eu nomeio o vereador José Vereador Edivaldo Soares Antunes Como relator especial Vereador Aloysio Marinho de Andrade Sim André Henrique da Silva Sim Toninho Franco Sim Darcy Reis Sim Edivaldo Soares Antunes Sim Érica Monteiro Sim Jorge de Freitas Sim José Couto de Jesus Sim José Eduardo Monteiro Júnior Sim José Faridzaine Sim Zé Damigues Sim Doutor Júlio Sim Lubogo Sim Luizinho da Casaquil Sim Doutor Amaira da Costa Sim Doutor Raul Sim Bonei Costa Martins Silva Sim Sidney Pascotto Sim Wilson Nunes Serqueira Sim O requerimento foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário Agora mais um requerimento para a leitura do primeiro secretário Requerimento Requeremos a presidência da mesa diretora nos termos do inciso oitavo do artigo cinquenta e oito do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental de que trata o artigo 193 do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira para votação do projeto de resolução número cinquenta e oito barra 2015 de autoria da mesa diretora que altera os artigos 139 e 140 e acrescenta parágrafo primeiro e segunda resolução número 44 de dez de julho de mil novecentos e noventa e dois regimento interno da Câmara Municipal de Limeira necessita de regime especial de tramitação Plenário O requerimento interno da Câmara Municipal de Limeira Aparecer processo número cinco mil quatrocentos e oitenta barra dois mil e quinze Interessado mesa diretora Assunto projeto de resolução número cinquenta e oito barra dois mil e quinze Altero os artigos 139 e 140 e acrescenta parágrafo primeiro e segundo a resolução número 44 de dez de julho de mil novecentos e noventa e dois regimento interno da Câmara Municipal de Limeira Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Limeira Relatório especial Nobres colegas no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais procedi ao exame do projeto de resolução epígrafe e salvo o melhor juízo a matéria pode prosperar sendo constitucional e legal É o meu parecer favorável para ser devidamente conhecido e analisado pelos demais Excelentíssimos senhores vereadores dessa excelsa Câmara Municipal de Limeira Plenário vereador Vitório Bortolã ao sete de dezembro de dois mil e quinze Vereador Edivaldo Soares Antunes relator especial O parecer está em ordem os requerimentos para dispensa também e as assinaturas o projeto está apto a votação porém para a condução dos trabalhos nós teremos que trocar a mesa Lembrando ao presidente Adoc que são dois projetos que citam a mudança no regimento interno da Câmara Municipal Então já aproveito quando vier o novo presidente que ele conduza as duas votações Para presidente Adoc eu quero nomear o vereador doutor Raul Nilson Para primeiro secretário o vereador doutor Júlio Para vice-presidente o vereador Zeda Mix E para segunda secretária vereadora doutora Maira A sessão está reaberta A sessão está reaberta Projeto de resolução cinquenta e oito de dois mil e quinze Que altera os artigos cento e treinta e nove e cento e quarenta E acrescenta parágrafo primeiro e segundo A resolução número quarenta e quatro De dez de julho de noventa e dois O regimento interno da Câmara Municipal de Limeira Está em discussão E um vereador Não havendo quem queira discutir o projeto Vai A votação Para chamada dos seus vereadores Primeiro secretário doutor Júlio Aloysio Marinho de Andrade Sim André Henrique da Silva Sim Antônio Franco de Moraes Sim Darcy Reis de Souza Sim Eduardo Edivaldo Soares Antunes Sim Érica Cristina Tanque Moia Érica Monteiro Moraes Sim Jorge de Freitas Sim José Couto de Jesus Sim José Eduardo Monteiro Júnior Sim José Farid Zayne Sim José Roberto Bernardo Sim Júlio César Pereira dos Santos Sim Lucilês Aparecida Bogo Sim Luiz Fernando Silveira Sim Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa Sim Nilton César dos Santos Sim Raul Nilce Sem Filho Ronei Costa Martins Silva Sim Sidney Pascoto Sim Wilson Nunes Serqueira Sim O projeto da mesma diretora de número 58 de 2015 foi aprovado com o voto de todos os senhores vereadores presentes neste plenário projeto de projeto de projeto de minuto tem requerimento para ser lida matéria para ser lida para o vereador Júlio Pereira dos Santos requerimento requeremos com fundamento na letra B do inciso 1 do artigo 192 do regimento interno dessa câmara municipal que a proposta de emenda à Lei Orgânica nº 05-2015, de autoria da mesa diretora, que dá nova redação ao capítulo do artigo 37 da Lei Orgânica do município, tramita em regime de urgência especial, conforme dispõe os artigos 190 e seguintes do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira. Vem assinado pelos vereadores Edivaldo Soares Antunes, vereador José Couto de Jesus, vereador José Faridizane, José Roberto Bernardo, Lucinês Aparecida Bogo, Nilton César dos Santos, Raul Nilson Filho, Sidney Pascotto e Wilson Nunes Cerqueira. Líder, senhor presidente. Obrigado, senhor primeiro-secretário. O requerimento não está dentro das normas e, portanto, gostaria que os líderes se manifestassem. Vereador José Roberto Bernardo. Sim. Vereador Wilson Cerqueira. Sim. Edivaldo Soares Antunes. Sim. José Faridizane. Sim. O requerimento, portanto, não houve manifestação dos líderes, vai à votação e ela é nominal. Aloysio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Sim. Antônio Franco de Moraes. Sim. Darcy Reis de Souza. Sim. Edivaldo Soares Antunes. Sim. Érica Cristina Tanque Moya. Érica Monteiro de Moraes. Jorge de Freitas. José Couto de Jesus. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Faridizane. Sim. José Roberto Bernardo. Sim. Júlio César Pereira dos Santos. Sim. Lucinês Aparecida Bogo. Sim. Luiz Fernando Silveira. Sim. Mayra Rosana Gama de Araújo Silva Costa. Sim. Nilton César dos Santos. Sim. Ronei Costa Martins Silva. Sim. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Nunes Serqueira. Sim. O... O reglamento está aprovado de urgência. Eu nomeio como relator especial o novo vereador Edivaldo Soares Antunes. e declaro o intervalo regimental de 30 minutos para as discussões do projeto. A matéria é para ser lida. O vereador primeiro secretário. Requerimento, requeremos a presidência da mesa diretora, nos termos do inciso 8º do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, que seja imediatamente encerrado em intervalo regimental de que trata o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, para a votação da proposta emenda à lei orgânica número 05 barra 2015, de autoria da mesa diretora, que dá nova redação, de redação ao capte do artigo 37 da lei orgânica do município, necessita de regime especial de tramitação. Plenário, vereador Vitório Bortolã, 7 de dezembro de 2015, vem assinada por Edivaldo Soares Antunes, líder do bloco PSB, PSC, PRB, José Farid Zayn, líder do bloco PROS, PRPP, José Roberto Bernardo, líder do bloco PSD, PSDB, DEM e Solidariedade, e Wilson Nunes Serqueira, líder do bloco PT, PMDB. Líder, senhor presidente. O requerimento está nos conformes com a assinatura de todos os senhores líderes, portanto, acatado por essa presidência, vai a votação, a discussão, vai a leitura do parecer do vereador relator especial. Egrégio Plenário da Câmara Municipal de Limeira, parecer processo 5481 barra 2015, interessado mesa diretora, assunto proposta emenda à lei orgânica número 5 barra 2015, da nova redação cap do artigo 37 da lei orgânica do município. Excelentíssimos, senhores vereadores da Câmara Municipal de Limeira, relatório especial, nobres colegas, no uso e desempenho de minhas funções legais regimentais, procedi ao exame da proposta à emenda à lei orgânica em epígrafe, e salvo o melhor juízo, a matéria pode prosperar sendo constitucional e legal. É meu parecer favorável para que seja devidamente conhecido e analisado pelos demais excelentíssimos senhores vereadores dessa excelsa Câmara Municipal de Limeira, Plenário do Vereador Vitório Bortolã, 7 de dezembro de 2015, vem assinado pelo relator especial, o vereador Edivaldo Soares Antunes. Essa presidência acolhe o relatório do relator especial, e portanto agora o projeto de emenda à lei orgânica número 5 de 2015 vai à discussão. Quem queira discutir, o vereador, presidente dessa casa, Newton Santos. Só para informar as pessoas que nos assistem através da internet e também da NET, Canal 4 e também o público presente, os dois projetos, eles falam da mesma coisa, para mudança na lei orgânica, a necessidade da aprovação dos projetos. E faz parte daquele acordo da casa em arrumar alguns desconformes do regimento interno da Câmara Municipal com a Constituição Federal. Todos nós, antes já discutimos que o nosso regimento interno até parece uma coxa de retalho, porque diz umas coisas controvérsias à Constituição Federal, e dentre esses meses vindouros, nós estaremos votando para adequar o nosso regimento e também a lei orgânica para o bom funcionamento da Câmara Municipal. Muito obrigado, senhores. Algum outro vereador queira discutir? Não havendo, o projeto vai à votação e a votação é por dois terços, o presidente vota. Aloysio Marinho de Andrade, André Henrique da Silva, Antônio Franco de Moraes, Darcy Reis de Sousa, Edivaldo Soares Antunes, Érica Cristina Tanque Moia, Érica Monteiro Moraes, Jorge de Freitas, José Couto de Jesus, José Eduardo Monteiro Júlio, Sim, José Farid Zayne, Sim, José Roberto Bernardo, Sim, Júlio César Pereira dos Santos, Sim, Lucinês Aparecida Bogo, Sim, Luiz Fernando Silveira, Sim, Mayra Rosana Gama da Eraújo Silva Costa, Sim, Newton César dos Santos, Sim, Raul Nilson Filho, Sim, Ronei Costa Martins Silva, Sim, Silvio Pascoto, Sim, Wilson Nunes Cerqueira, Sim, A proposta de emenda à lei orgânica número 5 de 2015 foi aprovada em primeiro turno com o voto de todos os senhores vereadores presentes neste plenário. Eu aproveito para suspender a sessão por instantes, até que os membros desta mesa, que de fato dela são de direito, votem para os seus lugares. A sessão está reaberta, item vigésimo terceiro, projeto de lei número 263, barra 2015, de autoria do nobre vereador Luiz Fernando Silveira, o Luizinho da Casa Kiu, que perpetua o nome do senhor Nelson Boldrin, a rua projetada número 36, no residencial Fazenda Itapema, no município de Limeira. O projeto de lei número 263 está em discussão, não havendo quem queira discutir, vai a votação e a votação é simbólica, sentados a provas de PRG, então, está aprovado o projeto de lei 263 por todos os senhores vereadores. O item vigésimo quarto, o 24, já foi votado e então encerramos a pauta, mas há um projeto que prorroga o prazo de funcionamento da comissão de assuntos relevantes, para tomar providência e promover estudos e proposições de políticas públicas que visam proteger e oferecer melhor qualidade de vida às pessoas com o transtorno do espectro autista e buscar soluções. O projeto está em discussão, algum vereador deseja? Não havendo, vai a votação e a votação é simbólica, os sentados aprovam, os de PRG, então. Está aprovada a prorrogação da comissão de assuntos relevantes. A sessão está suspensa. A sessão está reaberta. Ao primeiro secretário, a questão de ordem da nobre vereadora Mária Costa. Senhor presidente, nobres colegas, é só para confirmar a comissão da saúde que na quarta-feira estaremos visitando novos postos de saúde, saindo aqui da Câmara Municipal, às oito e meia da manhã. Muito obrigada. Uma questão de ordem do nobre vereador Dinho. Sospenda um minutinho só, presidente. Está suspendo por um minuto. A sessão está reaberta. Com a palavra o nobre vereador José Edivaldo Soares Antunes. Senhor presidente, nobres pares e público aqui presente. Amanhã teremos a reunião da comissão de assuntos relevantes sobre as chacras de recreio. As duas horas vai ser com os vereadores que quiser participar, junto com a Silvia, né? E as três horas vai ser aberta ao público. O pessoal vai estar participando, o pessoal da chaca, para a gente estar esclarecendo alguns pontos que eles estão tendo dificuldade junto à prefeitura. Então amanhã vamos estar debatendo e discutindo esse assunto, às três horas, junto com a população. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja? Não havendo esta presidência, encerra os trabalhos. Me perdoe. Temos que chamar a palavra livre ao primeiro secretário. Doutor Júlio. Dispenso. Wilson Nunes Serqueira. Dispenso. Sidney Pascoto. Dispenso. Doutora Mayra da Costa. Dispenso. Jorge de Freitas. Dispenso. José Couto de Jesus. Luiz de Marinho de Andrade. Só um recado, senhor presidente. É um recado dizendo em nome, agora eu estava, não é bem em nome, mas vendo alguns relatos dos católicos, CNBB, Vaticano, que se posiciona contra o possível golpe de um impeachment. Além disso, a maioria dos governadores. Eu me sinto representado mais uma vez sendo católico pela hierarquia da igreja católica, que reconhece que estão tentando golpe neste país. E nós temos que trabalharmos para que o golpe não venha a acontecer. Seria só isso. Doutor Raul. Edivaldo Soares Antunes. Dispenso. Farid. Dispenso. Lubogo. Dispenso. Não havendo mais quem queira usar a palavra, esta presidência encerra esta sessão e convoca os seus vereadores para o dia 14 de dezembro, às 18 horas. A sessão está encerrada. Um forte abraço e que Deus os abençoe.